Vindos ao nosso canal aqui, peixe, muito obrigado pela sua visita, espero que gostem das nossas previsões e voltem sempre. É novo no canal? Se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho, porque saiba, todo mês aqui nosso canal terá previsão e seu signo, ok? Sempre no vídeo 1 e no vídeo 2. Esse aqui é o número 2, para saber do 1, é só no final da tela de cada vídeo ter as respectivas previsões para você. Muito obrigado pela sua visita. Vamos saber como é que será o amor para você aí nessa terceira e quarta semana do mês de junho para você, peixes. Muita energia positiva, terceira, quarta, saiu a carta das montanhas e a carta, carta do trevo. As duas cartas para você no amor aqui, peixe, terceira e a quarta semana, elas falam de alerta. Alerta de obstáculos a ser superado. Aqui a carta das montanhas, uma fase desafiadora. E a carta que nessa quarta semana finalizando aí para você o amor, é a carta que significa obstáculos a ser superado. Então no amor, você de repente que está solteiro aí, os obstáculos, o desafio da solidão, mas você vai se aprender a gostar mais de você nesse período. E o que a gente aprende com isso? Quando a gente se ama mais, aí a gente atrai também e sabe mais amar o próximo. Então é uma fase para você aqui, tanto na terceira como na quarta semana de aprendizado, de desafios, obstáculos, mas que você vai passar por essa. E a gente está falando também em relação aí, né, ao casal também, muito desafio, que muita vez, claro que existe o amor, mas também tem o desafio. Então a vida a dois, você pode estar passando por um pequeno momento sensível aí nessa terceira e a quarta semana, mas que vão passar com isso, aprendendo mais e com certeza com isso crescendo muito mais o amor para você, peixes. Vamos saber como é que está trabalho e finanças para você nessa terceira e a quarta semana de junho, peixes. Vamos lá, vamos lá, veja positiva, terceira e quarta. Saiu a carta das estrelas e a carta da criança. Terceira semana do mês de junho aqui para você, peixes, trabalho e finanças. Saiu a carta aqui, ó, a carta que traz sorte, a carta das estrelas, ela traz proteção. Então é o seguinte, ó, aquela fase ruim ficou para trás, principalmente no seu espírito. Então é o seguinte, é um momento de equilíbrio em sua vida. Então para quem está desempregado aí, é um momento também de vocês se reerguerem, ok, com novas oportunidades que vão surgir para você. Ó, e também para quem está empregado, ok, é um momento assim também que vai trazer sorte de repente até uma mudança de função aí, né, pelo seu empenho. Por quê, ó, a carta aqui, ó, finalizando aqui na quarta semana, saiu a carta da criança. Ela representa o quê? É um momento que você está com bastante vitalidade, coragem para novas experiências. Você está pensando em caras com muita força, sem medo, que nos prende. Então você pensando muito em projetos, né, ok, você pensando em projetando aí coisas menores que possam vir hoje. Você plantando hoje, né, você vai colher mais na frente aí um grande projeto. Você vem pensando há muito tempo aí para você, peixes. Vamos saber aí como é que será a saúde, peixes, nessa terceira e quarta semana no mês de junho. Muita energia positiva. Vamos lá. Muita energia. Terceira. Quarta. Saiu a carta dos pássaros e a carta aqui da cobra. A carta dos pássaros, né, nessa terceira semana, peixes na saúde, ela representa um momento de uma semana de muita comunicação. Então você está bastante cercado de bastante pessoas que você ama, bastante amigos. E significa isso, que a gente sobrecarrega nosso espírito de coisas boas, né. Então muita vitalidade, você com muita energia aí, ok, para dar e vender. Só que, né, finalizando aqui, saiu a carta aqui, uma carta de alerta. É, cuidado também aqui com pessoas próximas que possam tentar afetar esse lado que você está com muita energia. Então pode atrair olhares aí, né, não muito bem aí, né. Então cuidado com pessoas próximas que possam afetar a sua energia. Pode ser também, né, como representa aqui a carta da cobra, representa o símbolo da saúde, né, né, da medicina. Então significa que você pode passar por um pequeno tratamento, check-up aí, mas nada muito sério, né, você vai passar por essa. Mas no todo aqui você vai estar com bastante vitalidade, ok, peixe? Muito obrigado pela sua visita aí, espero que tenham gostado dos nossos vídeos, né. Espero que volte sempre. Muito obrigado, peixe!